A CIDADE NO BRASIL 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 mesmo tendo curado, estava lendo sobre os 10 leprosos que clamaram a Jesus para serem curados e eles disseram, tu pode nos curar, tu tens poder e nós sabemos que você pode curar Jesus disse, olha vai e te apresenta aos sacerdotes porque era costume de quem tinha lepra naquele tempo, de passar um tempo no templo com o sacerdote e se naquele tempo ele fosse curado, então ele podia ir embora, estava livre daquela enfermidade mas teve um, somente um que voltou e não foi ao sacerdote porque ele disse, Jesus me curou, o que é que eu vou fazer com o sacerdote se Jesus já me curou? Talvez o que falta na igreja e em muitas igrejas é buscar a Jesus é isso que está faltando em muitos porque quem cura é Jesus, quem salva é Jesus quem resolve problemas que ninguém pode resolver é Jesus não é Deus, é Jesus Deus está em Jesus quem veio ao Pai se não for por Jesus, não está fazendo o seu tempo, está perdendo o seu tempo Jesus é que foi a cruz e derramou o sangue para que pelo sangue sejam perdoados os pecados se houver arrependimento este aqui é o problema da igreja é pedir perdão dos pecados, mas se arrependendo daquilo que foi no passado e muitas vezes que eu não conhecia a palavra outras vezes porque Satanás estava tomando conta da sua vida a carne estava reinando como o apóstolo Paulo diz e quando a carne reina é difícil o espírito tomar conta do corpo e tem muita gente dentro da igreja que é o joio não tem o espírito santo ainda dentro dele o espírito santo não dominou ainda por isso que ele diz no versículo 3 então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos dentre os quais te havia espalhado do Senhor teu Deus ele vai cuidar de você vai resolver teus problemas vai pelejar por você é preciso notar irmãos que a maioria dos problemas que nós temos como crentes são feitos por Satanás ele é que vem nos perseguir ele só não me persegue se eu estiver totalmente andando no espírito porque Jesus ele só vai me perseguir se Jesus permitir porque tudo na vida de um crente que acontece é permissão do Senhor nada é por acaso se você está servindo a Jesus Satanás vai pelejar vai chegar até a presença de Jesus e pedir para mexer com você se Jesus permitir ele faz se não permitir ele não faz você tem dois exemplos na Bíblia um que o Senhor permitiu e o outro que ele não permitiu um deles é Jó em que os anjos estavam reunidos com Jesus e ele se apresentou e o Senhor perguntou a ele de onde tanto vens ele se ouvindo e terminei de dar uma volta sobre a terra Jesus não precisa dar a volta na terra ele sabe que tudo que está se passando sempre precisa dar a volta e ele vê tudo ele tanto está vendo aqui como está vendo do outro lado da terra e Satanás então pediu para tocar em Jó ele diz tu vai tocar na riqueza dele porque tu diz que ele não me aceita e ele não resmunga ele não murmura porque tem riqueza rico então tire a riqueza dele porque o Senhor conhecia o coração de Jó ele escadinha o nosso coração ele sabe o que eu vou pensar ele sabe o que eu vou dizer ele sabe o que eu vou fazer ele sabe o desejo do meu coração ele então disse a Satanás pode tocar na riqueza dele não toca na sua alma mas na riqueza dele você pode tirar toda a riqueza dele e ele tirou a riqueza todinha de Jó e Jó não murmurou mas com Pedro o apóstolo Pedro ele chegou para Jesus e disse Senhor quanto fores eu vou se tiver de pelejar por você eu pelejo eu luto por você Jesus disse Pedro Satanás pediu para se ir andar contigo pediu para mexer contigo e eu não permiti eu não permiti porque o Senhor conhecia quem era Pedro e por isso que o Senhor disse para ele olha tu vai tu vai ser contra mim mas me negar três vezes ele disse eu nunca vou negar o Senhor Jesus só fez olhar para ele porque conhecia o coração de Pedro e Pedro negou a Jesus três vezes quantos crentes estão fazendo isso negando a Jesus irmão não precisa você dizer eu nego abrir a boca para dizer eu nego a Jesus não só precisa você chegar na sua igreja e começar a murmurar começar a reclamar você está negando a Jesus tem crente que vive falando do pastor quem repreende o pastor não é um membro da igreja é Jesus é isso que a Bíblia diz é isto que a Bíblia diz quem repreende o pastor é Jesus não é membro da igreja e o que mais nós temos hoje é membro da igreja é repreendendo o pastor e o Senhor é para ele pastor eu conheço um pastor que já morreu porque foi a serva do Senhor foi repreender ele e ele disse que não aceitava ele estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor e o Senhor usou a serva dele para ele e ele disse do jeito que o Senhor fala para você ele fala para mim então cale-se ela ficou calada mas o Senhor levantou outro vaso na mesma hora e disse ele manda agora eu me calar tu mandaste o vaso calar ela se calou mas manda eu me calar e o Senhor disse para ele eu te dou seis meses na terra com seis meses ele morreu e não tinha doença nenhuma o homem é pó e pó não é nada você não é nada você é homem eu vejo muitos homens querendo ser igual ser isso, ser aquilo mas não é nada é pó viu a enfermidade ele está correndo para o médico está correndo para a igreja corre de uma igreja para a outra fica doido quando a semana toda de igreja em igreja para ver se Jesus cura ele não falta uma reunião de oração de tarde na igreja para ver se Jesus cura e a maioria está indo buscar o Senhor nos cultos de oração para curar ou para resolver o problema não é para buscar o Senhor e eu não digo a você que o Senhor não cura não e tem que resolver o problema que Ele resolve mesmo sem você evitar buscar Ele porque vai chegar o dia que você vai se apresentar perante Ele um dia todos nós vamos nos apresentar a Ele todos nós estaremos no tribunal de Cristo todo homem estará no tribunal de Cristo ou no tribunal de Cristo para receber a recompensa ou no tribunal do grande júri para receber a sentença mas todos estarão no tribunal da sentença os crentes para receber a vida eterna o ímpio para receber a condenação eterna mas todos estarão presentes no tribunal de Cristo fique certo fique certo disso que o que você faz o que você fala o que eu falo o que eu faço está sendo anotado e no dia que subir se eu subir se você subir chegar ao céu no dia de juízo o Senhor vai mostrar tudo o que eu fiz de errado e vai mostrar tudo o que eu fiz de certo para receber a recompensa não pense que é a igreja que vai ter a recompensa não quem vai ter a recompensa é Jesus os mexeriqueiros não entrarão no reino dos céus e como tem gente que fala dos outros na igreja se junta até em grupos para falar do irmão para comentar o que aconteceu na igreja para falar do pastor não se converteu ainda meu irmão tem crente que vai à igreja e quer que o culto seja feito como ele quer tem gente que vai para a igreja e quer fazer o que ele bem entende porque tem igreja que deixa você fazer o que bem entende aí você vai para outra igreja que não deixa fazer aí está achando ruim está reclamando reclamar é murmurar murmurou não chega lá em cima é isso que nós precisamos começar a entender e muitos morrem sem se arrepender sem se arrepender do que fez na igreja achando que está certo achando que está certo então só quem está certo na igreja é Jesus não tem um homem certo na igreja pastor é falho como você é também é preciso entender isso todos nós somos falhos e temos falhas e cometemos falhas também cometemos erros mas só que quando você conhece a palavra você pede perdão a Jesus quando não conhece acha que não eu falei e é isso mesmo você não vai subir somente isso não é que comentou que falou que brigou e ficou por isso mesmo não é assim não não pense não pense que é como muitos pensam não é como Jesus pensa é muito diferente o que Jesus pensa do que nós pensamos muito diferente e fique certo disso eu tenho chamado a atenção dessa igreja aqui no monte que tudo que você faz está sendo notado você entrou no templo o senhor examina o teu coração para saber se você foi adorar ele ou não ou se você foi atrás de quem estava dirigindo o culto ou se tem um profeta na tua igreja ou uma profetisa e foi à igreja para ver ela profetizar como se comete erro na igreja quando tem um profeta falando e só se ouve glória e aleluia o profeta verdadeiro não é ele que está falando é o Espírito Santo que está usando o homem para falar aquilo que o Espírito Santo quer e se você dá glória e aleluia ninguém está ouvindo o que o senhor está falando mas ele diz cale-se diante dele toda a terra e muitos não aprendem isso quando o senhor está usando um vaso é todo mundo dando glória todo mundo dando aleluia é aquele barulho e você não ouve o que o senhor está falando e pode ser para você pode ser coisa boa mas pode ser também mas pode ser também advertência que o senhor adverte os seus é o que está acontecendo com a igreja dos últimos dias é aparecendo igreja para tudo eu vi um pastor eu vi um pastor pregando e ele disse olha hoje tem igreja para tudo e começou a citar os tipos de igreja que existem hoje que tem pessoas que não querem uma igreja em que Jesus opere não quer uma igreja que pegue o evangelho que é uma igreja que diga o que você precisa que diga que você vai amanhã o teu problema está resolvido quando acontece isso então a igreja está lá porque não foi o senhor que falou foi o coração do homem que disse você entra no tempo para adorar a Jesus não é para outra coisa e ele conhece os verdadeiros adoradores os que entram no tempo para adorar em espírito e em verdade estão adorando o espírito e verdadeiramente estão adorando ao senhor não para receber recompensa eu já li para os irmãos aqui que eles dizem olha dependendo da obediência dependendo da sua obediência você vai receber bênçãos a bênção não está relacionada em você entrar no templo está relacionada em você obedecer no templo e fora do templo e cada um tem de examinar a si próprio para saber o que é que ele veio fazer no templo porque antes de você entrar Jesus já examinou o teu coração ele já sabe o que cada um vem fazer aqui hoje ele conhece o coração de cada um é isso que está faltando na igreja nos últimos dias seguir os ensinamentos de Jesus por isso que no versículo 3 do capítulo 30 de Deuteronômio ele diz então o senhor teu Deus mudará a tua sorte se você está com um problema você quer que o senhor mude a sua sorte mas ele só vai mudar se você buscar a ele se for o templo para buscar a ele e ele então vai resolver teus problemas se for alguma coisa que o inferno trouxe contra você ele vai pelejar contra o inferno é isso que você precisa entender quem peleja por você é Jesus não é o homem tem pessoas que acham que se uma pessoa fizer a oração vai estar tudo resolvido e não vai estar não vai estar não é a oração que vai fazer mudar as coisas não é a sua relação com Jesus que vai fazer mudar as coisas se você tiver com sua vida no altar não precisa ninguém orar por você você vai orar e o Jesus vai ouvir por isso que o porto Paulo diz orar é sensação é orar em todo o tempo quando as aflições vêm você ora quando a enfermidade vem você ora quando os problemas vêm você ora Jesus você tem o poder na sua boca de orar e Jesus ouviu o que você está dizendo agora o que falta em muitos é andar na presença de Jesus ou melhor andar no Espírito Santo você anda com Jesus quando você está andando no Espírito Santo quando o Espírito Santo é quem está dominando o teu ser você não está mais fazendo as obras da carne como diz o apóstolo Paulo você está fazendo as obras do Espírito porque o Espírito Santo está habitando em você e quando o Espírito Santo começa a habitar em você você deixa de fazer as coisas do mundo se não tem mais prazer nas coisas do mundo o teu prazer está na presença do Senhor o teu prazer é ir ao templo o teu prazer é ir ao templo porque é no templo que você tem a comunhão e vê o Senhor operar você pode até dizer mas nem todas as igrejas estão assim então saia dela povo meu é isso que Jesus diz você está na igreja que não vê o Espírito Santo que não fala de Jesus que não ensina quem é Jesus saia dela a igreja fria você não pode dar um glória que todo mundo olha pra trás pra ver quem é que está dando glória saia dela essa igreja é a igreja do apocalipse é a igreja morna em que não tem o calor do Espírito Santo eu tenho dito a igreja e chamando a atenção quando você vê uma palavra bonita você não bate palma você dá glória e aleluia você bate palma pro homem a glória e aleluia pra Jesus é isso que está faltando quer mudar sua vida entregue seu caminhão a Jesus e ele vai fazer ele diz mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos que já haviam falhado ele vai fazer com que todas as pessoas que você tinha vai desaparecer porque ele vai guerrear por você você tem dado sua vida a Jesus tem entregue a ele tem deixado o seu corpo ser comandado pelo Espírito Santo ele diz o Senhor teu Deus versículo 7 do capítulo 30 for a todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem de novo pois darás ouvido a voz do Senhor cumprirás todos os teus mandamentos que hoje te ordeno e o Senhor teu Deus te dará abundância de toda a obra das tuas mãos aonde você colocar sua mão é abençoado o que você faz é bênção onde você pisa a terra é abençoada o lugar é abençoado é isso que ele diz para você meu irmão ele está dizendo isso no versículo 8 do capítulo 30 do capítulo 9 capítulo 9 o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos você está buscando o Senhor então tenha certeza que ele vai pelejar por você pode às vezes demorar um pouco como demorou com Jó glória a Deus se acredita que o sofrimento de Jó durou dois anos mas o que aconteceu com Jó depois de dois anos ele teve tudo em dobro o Senhor deu a Jó tudo em dobro do que ele tinha você está passando por aflição se buscar o Senhor ele vai te tirar da aflição porque é a palavra que diz e ele cumpre a palavra da vida do crente se tem alguém que passa muito tempo com aflição e não resolveu ainda a culpa não está sendo de Jesus está sendo sua olha e examina dentro do teu coração o que é que está faltando para tirar precisa tirar alguma coisa por isso que está impedindo tem coisas que nós fazemos que impede a nossa comunhão com Jesus e é preciso você se lembrar de que o crente sem comunhão com Jesus está andando sozinho na terra triste coisa é deixar o Deus vivo é andar frio na igreja vai à igreja porque não tem para onde ir mas não vai à igreja porque tem o prazer de entrar na casa do Senhor Davi se alegrava quando entrava no templo e ele diz no salmo alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor quando passavam para o templo ele dizia Davi vamos para o templo ele tirava a roupa de rei vestia pano de saco colocava cinza na cabeça para dizer que era pó e ia para o templo para adorar ao Senhor e quando ele ia pedir ao Senhor era alguma coisa extraordinária que estava acontecendo e ele esperava a resposta do Senhor ele buscava o Senhor e esperava que o profeta falasse para ele Davi nunca saiu para guerrear sem ter a presença do Senhor sem o Senhor dizer para ele primeiro eu vou na tua dianteira tudo que você está fazendo está entregando a Jesus o que você vai fazer você tem perguntado a ele se é para fazer é preciso ver isso meu irmão quando nós estamos com a vida no altar tudo que nós vamos fazer nós perguntamos a Jesus se é aquilo que eu devo fazer porque se você não perguntar a Jesus você pode entrar em fria pode dar tudo errado que você está fazendo e eu vejo muitas pessoas dizerem que Jesus falou para ele que leu na palavra mas é o desejo do seu coração o desejo do seu coração é aquilo e qualquer palavra que vier você diz olha aí está confirmado o que é para fazer e não é não é assim eu conheço um pastor eu disse já esse exemplo aqui na igreja ele chegou para mim há uns 25 anos atrás e disse pastor eu vou para a Bahia naquele tempo eu era membro da igreja irmão eu vou para a Bahia e você fazia o que na Bahia não eu fui chamado e o senhor me confirmou que eu vou para a Bahia eu leio na palavra e o senhor confirmou e na mesma hora o senhor disse a mim ele vai voltar com a mão na frente ou atrás foi para a Bahia não deu dois anos e voltou do jeito que eu tinha dito e quando ele voltou então a irmã Hilda disse para ele pastor Jardial disse que você ia voltar do jeito que você voltou ele disse por que ele não disse a mim ele disse porque você disse que você disse que Jesus tinha dito que você fosse você disse que o senhor tinha confirmado a palavra se você disse que o senhor confirmou na palavra uma coisa que você vai fazer eu vou dizer que não vai quem sou eu para ir contra o Espírito Santo não é o que está acontecendo com muitos tomando decisões decisões erradas que tudo der errado porque é o desejo do coração e Jesus disse na palavra dele que o coração engana como o coração engana por isso que muitos crentes estão entrando em dificuldade porque o coração enganou porque aqui a palavra diz no versículo 9 do capítulo 30 de Deuteronômio é que quando eu estou servindo ao senhor como ele quer aonde eu colocar minha mão eu vou ser abençoado o que eu fizer eu sou abençoado olha se eu fiz um negócio e tudo está dando errado não foi Jesus não está no negócio e muitos querem insistir insistir o desejo do coração dizendo que Jesus tenta quem está fazendo e Jesus Jesus não traz coisa errada para mim não meu irmão ele só traz o melhor para os seus se você está servindo a ele como ele quer ele só vai dar o melhor para você e ele diz na palavra dele qual o pai que o filho pedindo pão ele dá uma cobra ele está dizendo em relação a ele se eu sou teu pai então eu vou te dar o melhor que tem o melhor da terra para você é isso que o Senhor diz para nós e eu tenho de confiar que Jesus está fazendo isso é a confiança que eu tenho de ter que Jesus vai fazer na minha vida e ele continua dizendo se deres ouvidos versículo 10 se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus guardando os seus mandamentos os seus estatutos escritos neste livro da lei escrito no livro da lei que é a bíblia e o apóstolo Paulo ainda diz mais se você ouviu uma profecia peça a confirmação da profecia não vai atrás da primeira coisa que você ouviu o profeta falou que eu vou comprar um carro um carro zero aí você vai para a agência e compra um carro zero foi para você que falou é o desejo do teu coração de ter um carro zero aí vai na agência junta todas as economias que tinha e dar entrada no carro seis meses depois o carro retomado que não podia pagar foi Jesus que deu ele diz onde você colocar sua mão você botar seu pé é abençoado é isso que nós precisamos entender eu tenho exemplo meu irmão chegou uma vez para mim com um caminhão e disse pastor eu vim cá para lhe mostrar a bênção que o senhor me deu e na mesma hora o senhor disse para mim o senhor não deu bênção para ele não foi desejo do coração dele esse senhor fui na agência não tinha nem um tostão para dar a entrada do carro mas fiz o cadastro e foi aprovado logo e ocupei o carro já saí de lá com o caminhão não deu um ano o caminhão foi tomado e ele ainda está devendo que é preciso você eu vou dizer a você como é que é tratado o carro que é financiado o carro custa 30 mil reais você dá 10 não pode pagar o carro é tomado o carro é vendido por 15 você tem que pagar 30 você está devendo e seu nome está lá pendurado não é como muita gente pensa não e ele perdeu o caminhão foi tomado o caminhão e ficou devendo ainda porque foi o desejo do coração se o senhor estivesse no negócio ele ia pagar o caminhão até o fim porque o senhor estava no negócio o senhor ia prover todo mês o dinheiro para ele pagar o caminhão é preciso se lembrar disso que o senhor diz aonde eu botar meu pé onde eu botar minha mão eu vou ser abençoado é o que a palavra é o que a palavra diz porque se deres ouvidos a voz do senhor teu deus guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escrito no livro desta lei e te converteres ao senhor teu deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento ele ainda diz mais se te converteres ao senhor teu deus porque tem muita gente dentro da igreja que não está convertida e não é pouca não é muita gente o senhor disse que vai tirar o povo um povo dentro de um povo não pense que todo mundo que está dentro da igreja está salvo não dentro da igreja ele vai tirar um pouco que está buscando a ele que está procurando fazer a vontade dele que está entregando sua vida para ele um pouco não são todos não na divisão de israel do reino de israel que foi feito no tempo de salomão e foi promessa que o senhor fez a davi que o reino ia ser dividido eram doze tribos só ficaram duas tribos para buscar o senhor as outras dez não buscaram o senhor somente duas judá foi quem começou a buscar o senhor se juntaram bejamim efraim e judá e daí começaram a buscar o senhor duas tribos ou as outras dez se afastaram do senhor você tem cem membros da igreja se for dessa relação só tem vinte que vão subir porque só tem vinte que estão buscando o senhor como ele quer é como ele quer não é como a igreja quer não não é como o pastor permite que viva a igreja não é como Jesus quer é isso que eu preciso entender porque o dono da igreja não é o pastor é Jesus e no versículo onze ele chama atenção para a igreja porque este mandamento que eu te ordeno hoje não é de baseamento difícil não é difícil e nem está longe de ti ora naquele tempo não tinha nada escrito Moisés foi quem escreveu Gênesis Êxodo Levítico Número e Deuteronômio que chama-se o Torá ou o Pentateuco foi escrito por Moisés só tinham cinco livros e ele dizia ele dizia que esses cinco livros da lei não era difícil para se cumprir não é impossível cumprir hoje você tem sessenta e seis livros na Bíblia se for tomar a relação de hoje para o tempo de Moisés era muito mais fácil ser salvo no tempo de Moisés do que é hoje porque hoje quando você lê o Novo Testamento ainda tem as cartas do apóstolo Paulo dizendo conduta cristã vida de crente quando ele sai da igreja e Jesus está olhando isso quando você sai da igreja como é que está a tua vida se você sai para servir ou sai para ser igual ao mundo por isso que ele chama a atenção porque este mandamento que eu te ordeno hoje não é de versículo infinito nem está longe de ti pois esta palavra versículo 14 está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para cumprires eu não vou perguntar aos irmãos antes de ler o Deuteronômio porque vai ser uma vergonha a maioria dos crentes só lê o Novo Testamento não lê o Velho Testamento Jesus diz a fé sem as obras é morta a fé em Jesus sem a lei é morta porque tem ensinamentos dizendo que a lei é só para o Velho Testamento que o crente não deve ler o Velho Testamento porque é do passado na Bíblia não tem passado tudo é presente o que eu leio que foi escrito há 5 mil anos atrás é para mim hoje da mesma maneira que foi naquele tempo não tem diferença nenhuma é isso que nós precisamos começar a entender que a palavra tem de estar na minha boca no meu coração e na minha mente para não pecar contra o Senhor é como o salmista Davi diz que nós devemos escrever a Bíblia dentro do nosso coração você tem escrito a palavra no seu coração se você tem escrito você está no caminho certo e o desejo do teu coração estiver de acordo com a palavra de Jesus ele vai satisfazer o desejo do teu coração e mais aí ele vai fazer o novo abre e não ele vai fazer o que diz O que é isso?